E aí, turminha celepe, boa tarde pra vocês, tudo bem? Tia Rejane já estava morrendo de saudade de vocês, saudade dos meus pequenos, das minhas pequenas, dos meus maiorzinhos que estão agora na tia Mari, que abandonaram a tia Rejane. E a tia Rejane fica arrasada, é porque vocês crescem e largam a tia Rejane de banda, e isso não é legal. Mas como a tia Rejane é muito boazinha, ela sabe dividir, então eu divido vocês só um pouquinho com a minha amiga tia Mari, tá bom? Turma, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, a gente vai falar sobre as formas geométricas. E todos os lugares que a gente vai, a gente encontra alguma forma. Vocês querem ver? Ó, vou mostrar pra vocês, hein? Turma, as formas estão em todos os lugares que a gente está. Por exemplo, a gente tem as formas, que são as formas planas, que é o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. E onde a gente pode encontrar essas formas? Olha, o círculo, que é aquela bolinha assim, bem redondinha, a gente pode encontrar na roda do carro, isso mesmo, no biscoito redondinho que a gente come. Temos o quadrado que a gente encontra na base da casinha, quando a gente desenha, que é aquele que tem quatro lados iguaizinhos do mesmo tamanho. Temos o retângulo, que é um quadrado mais espichadinho, que o que acontece com ele? Ele tem dois lados do mesmo tamanho e um lado é bem maior do que o outro. E os outros dois, ó, são do mesmo tamanzinho, um pouquinho menor. Temos o triângulo, que pode ser visto no chapéu do palhaço, pode ser visto também, sabe aonde? No telhado da casinha, isso mesmo, quando a gente desenha em uma casinha, a gente usa o triângulo para fazer o telhado dela. Mas além das formas planas, a gente também tem as formas sólidas. As formas sólidas, ela pode ser encontrada, gente, em vários lugares que vocês nem imaginam. Por exemplo, a gente tem o cubo. E o que é um cubo? Nada mais é do que um tado que a gente rola para brincar no jogo, para a gente fazer qualquer brincadeira, coisas do tipo. Sabe aquele cubo mágico também que tem um montão de cores? Ele também tem a forma de um cubo, isso mesmo. Nós temos também, turminha, o cilindro. E o cilindro o que é? É o formato do nosso lápis, aquele formato circular, todo gordinho e cheinho assim. O rolo de papel higiênico, aquele miolinho que a gente usa para fazer algumas sucatas, também tem forma de cilindro. Nós temos também outras formas. Mas a tia Mari já está brigando com a tia Rejane, porque ela já falou que eu já falei demais. Então, a tia Rejane não vai falar mais de forma geométrica. E vou passar para a minha amiga tia Mari, que vai falar para você sobre algumas formas geométricas. E também com um jogo, uma brincadeira. Cada um chama de um jeito, que a gente vai usar as formas. Então, é com você, tia Mari. Pode vir. Fala, turminha. Vamos aprender hoje sobre as formas geométricas. Ah, este é o círculo. O círculo é formado por uma linha bem redondinha. Círculo. Aqui, temos formas triangulares. Esta melancia é um triângulo. Assim como esta placa. Triângulo. Temos aqui formas quadradas. Este lindo presente é um quadrado. Esta almofada também. Quadrado. Já este espelho. Esta bolsinha são retângulos. Que gracinha este retângulo. Temos aqui uma forma diferente. Esta forma é o losango. Aqui temos uma forma muito conhecida. Desde a árvore de Natal até dentro do oceano. Coração. É uma estrela. Ah, quanto amor. Acharam que o coração não era uma forma? Ele faz parte das formas geométricas. Coração. E por último, temos uma cruz. Ela está nos hospitais e na matemática da escola. Coração. Quanta diversão aprender as formas geométricas, hein? O círculo. O triângulo. Quadrado. Retângulo. Retângulo. Losango. Estrela. Coração. E a cruz. Um beijo, amores! E vamos aprender a fazer arte com as figuras geométricas. Você vai precisar de três quadrados de algum papel colorido ou em branco. Você pode colorir depois. Tesoura. Bem afiadinha. Dois triângulos grandes. De 18 centímetros de base e 9 centímetros de altura. Um triângulo médio de aproximadamente 12 centímetros e meio de base. E 6 centímetros de altura. E dois triângulos pequenos. De aproximadamente 9 centímetros de base. E 4 centímetros e meio de altura. Com a régua, você vai medir um quadrado. De aproximadamente 6 centímetros e meio. Em cada lado. Atenção. E um paralelogramo. De mais ou menos 9 centímetros de base. Para 4,5 centímetros de altura. Fique atento para arriscar tudo bem retinho. Vamos lá? Com todas as suas formas recortadas e coloridas. Você pode agora montar um lindo barco com seu tangrã. Um barco. Usamos triângulos, quadrados e o paralelogramo. Vamos ver o que podemos montar mais ainda? O que formará? Meu Deus! É um helicóptero! Montamos um helicóptero. Usando os triângulos, quadrados e o paralelogramo. Nossa próxima arte é uma linda casinha. Atenção, como você montará a casa. Mova as formas de modo que a casa vire um gatinho. E agora, para finalizar, montaremos um lindo... Atenção! Coelhinho. Um coelho. Quem gostou do tangrã, manda uma foto para a tia da sua arte, hein? Um beijo! E a tia Mari arrasou mais uma vez, hein, tia Mari? Gente, vocês gostaram? Mas ainda temos muitas coisas legais ainda nessa live. Isso mesmo, ainda temos a tia Cris. E a tia Camila para trazer uma surpresa bem legal para vocês. Então, nós já falamos de formas. Tia Mari deu um show à parte. Então, agora, eu tive uma ideia. Vou chamar a minha amiga tia Cris para cantar e ensinar para vocês uma música bem legal sobre as formas geométricas. E vocês vão prestar bastante atenção, que depois eu quero ouvir todo mundo cantando. Tá bom, turminha? Bora, tia Cris! Vamos lá cantar e olá com essa turminha! Olá, turminha do Colégio Serelepe! Tudo bem com vocês? A live dessa semana, a gente está falando sobre as formas geométricas. A tia Cris trouxe para vocês uma musiquinha bem especial, falando sobre cada uma delas. Falando sobre o retângulo, o quadrado, o triângulo e o círculo. Vamos lá cantar com a tia Cris? A tia Cris vai colocar a musiquinha, a tia Cris vai cantar aqui e vocês aí em casa. Vamos lá? Eu sou um círculo Eu sou um círculo Nós somos vários círculos Nós somos muitos círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um quadrado Eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados Nós somos muitos quadrados Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um triângulo Eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos Nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um retângulo Eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos Nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um círculo Eu sou um círculo Nós somos vários círculos Nós somos muitos círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um quadrado Eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados Formas, 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 formas Eu sou um triângulo, eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos, nós somos muitos triângulos Formas, 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 formas Eu sou um retângulo, eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos, nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas E aí turminha, gostaram da live de hoje? Foi muito legal, né? A gente aprendeu sobre formas geométricas A musiquinha da Tia Cris foi muito legal Mas ainda falta a Tia Camila Nós vamos ficar agora com a Tia Camila Um grande beijo da Tia Cris E até a nossa próxima live Tchau, tchau E a Tia Cris é a minha cantora favorita Ela arrasa, né turminha? A Tia Cris tá mandando ver com tanta música Com tanto vídeo legal Vocês têm assistido os vídeos da Tia Cris na agenda, turminha? Podem ir lá que toda quarta-feira tem um vídeo novo pra vocês, hein? Quero ver a participação de toda a galera serelepe Tia Rejana até embolou a língua aqui, turma Mas agora que a gente já dançou e cantou com a Tia Cris A gente não pode esquecer da nossa professora de educação física Que ela vai aproveitar as formas geométricas pra quê? Pra gente movimentar o nosso corpinho lindo Então com vocês agora A Tia Camila ensinando a fazer formas geométricas com o corpo Vem Tia Camila! Tia Camila! Olá, turminha do Colégio Sigma Serelepe Tudo bem com vocês? Espero que sintam certeza que está tudo bem, sim Olha, hoje nós vamos falar sobre as formas geométricas Eu sei que as outras tias já trabalharam com vocês Mas a Tia Camila estava pensando Será que eu consigo fazer as formas geométricas com o meu corpo? Claro que nós conseguimos E a Tia Camila fez esses testes Eu consigo fazer o círculo Olha o círculo Eu consigo fazer, olha O retângulo Ou um quadrado O retângulo masticadinho, né? Olha lá E o nosso corpo também nos permite fazer Olha aqui, olha Olha o triângulo, gente Que legal Dá para fazer muita coisa legal também com o nosso corpo Então a Tia Camila vai passar agora um vídeo super mega mega legal para vocês verem A forma também que podemos aprender as formas geométricas com o nosso corpo Não é só sentada também, não Porque você sabia que o seu corpo foi feito para movimentar e não para ficar só sentado e jogando Então vamos aprender as formas geométricas com o nosso corpo também? Bora lá, pessoal! De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito Eu sou o quadrado Sou forte demais Tenho quatro lados E todos iguais Eu sou o quadrado Sou forte demais Tenho quatro lados E todos iguais Eu sou o retângulo Também com quatro lados Diferente do quadrado Pois dois são esticados Eu sou o retângulo Também com quatro lados Diferente do quadrado Pois dois são esticados Eu sou o triângulo Tenho três pontinhas Ligadas umas nas outras Por uma reta linha Eu sou o triângulo Tenho três pontinhas Ligadas umas nas outras Por uma reta linha Eu sou o círculo E pareço uma bola Estou na roda do ônibus Que te leva pra escola Eu sou o círculo E pareço uma bola Estou na roda dos carros Que te levam pra escola De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito De formas geométricas O mundo é feito Linhas curvas retas Tudo bem perfeito E aí, turminha, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Gostaram dessa ideia que a Tia Camila deu para vocês? Nós não precisamos somente aprender sentados Nós também podemos aprender em pé Movimentando o nosso corpo, né? O cérebro trabalhando junto com o corpo E movimentando Eu acho que é muito mais legal, né? E vocês acharam legal? Eu espero que sim Ó, um beijo para vocês E fico aguardando vocês para a nossa próxima live Tchau Turma, a nossa live de hoje foi muito legal A Tia Rejane amou estar com vocês mais um pouquinho Agora, o que a gente vai fazer? Aproveitando que o inverno está chegando Mas o friozinho já chegou Vamos pegar um agasalho aí, ó Ou então, melhor Vamos aprender Usar tudo o que a gente aprendeu hoje Para a gente esquentar o nosso corpo Então, todo mundo em movimento Ó, um beijo grande para vocês Que o Papai do Céu abençoe E até a próxima sexta-feira Beijo, turma Tchau